Música Esta música que acabaram de ouvir um pequeno trecho é da lindíssima e afinada cantora Kate Bush que surgiu no final dos anos 70 Iremos contar pra você o porquê dela ter interrompido a sua carreira de sucesso por um longo período para se dedicar à maternidade E também iremos relembrar a música da Kate dos anos 80 que atingiu este ano o primeiro lugar das músicas mais tocadas no Spotify E vamos contar pra você qual o motivo de ter atingido essa marca tanto tempo depois Estas e outras curiosidades sobre a cantora traremos nesse nosso vídeo de hoje Música A inglesa Catherine Kate Bush é cantora, compositora, dançarina e produtora musical Nasceu na Inglaterra em 30 de julho de 1958 Seu talento aflorava desde muito cedo Com apenas 11 anos de idade ela já compunha canções Estudou piano e violino enquanto frequentava o convento escolar Ibu Olde no sudeste de Londres David Gilmour da banda Pink Floyd financiou suas primeiras fitas de demonstração Que ajudou a assinar seu primeiro contrato com uma gravadora aos 16 anos de idade Durante dois anos Kate não lançou álbuns e se dedicou neste período a aulas de dança, mímica e música E compondo também canções e se preparava para o sucesso que estaria por vir Nesse período a sua gravadora ajudava com dinheiro Inclusive para a compra de um sintetizador Aos 19 anos conquistou o primeiro lugar da parada de sucesso do Reino Unido Permanecendo na ponta por quatro semanas com a sua música de estreia Tornando-se a primeira mulher solo a alcançar a primeira colocação Com uma canção composta por ela mesma Será que você já ouviu pelo menos uma vez essa música? Escreva aí nos comentários Seu álbum de estreia foi lançado em 1978 com produção de Andre Power Aos poucos começou a produzir seus álbuns de estúdio Sendo o primeiro lançado em 1982 Kate não se sentia muito bem com a sua exposição e o estilo de vida de uma celebridade Ela achava que a afastava da sua prioridade principal Que era fazer músicas de alta qualidade Se afastou da vida pública para produzir seu próprio trabalho Ficando sumida por longos períodos Demorando a voltar aos holofotes da imprensa Nessa época surgiram vários boatos Inclusive dizendo que ela tinha engordado demais E até mesmo que ela tinha enlouquecido E por isso ela tinha sumido Mas quando retornou estava ela lá Bela e magra A partir daí virou rotina Ela lançar um novo álbum Com alguma grande música E logo após sumir Música 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 Você ainda não está inscrito em nosso canal? Você não sabe o que está perdendo Não fique de fora desse nosso grupo de milhares de saudosistas Dos anos 70, 80 e 90 Faça já a sua inscrição aqui em nosso canal É super simples e gratuito É só clicar no inscreva-se E também no sininho das notificações Assim você vai receber aviso Sempre quando postarmos novos vídeos E se você já é inscrito Ajude o nosso canal a crescer E os nossos vídeos chegar a mais pessoas Compartilhando os nossos vídeos Deixando seu like E também seus comentários Após a liberação do seu novo álbum em 1993 E o novo sumiço Jurgiu a expectativa Que ela ressurgiria após 3 ou 4 anos Porém o período de silêncio Foi muito maior do que se imaginava Apesar de boatos que surgiam ano após ano Que ela estaria de volta Ela não retornava Mais tarde ela contou que o motivo desse sumiço Seria para ter conseguido dar uma vida normal Ao seu filho Albert Que ela conseguiu esconder na imprensa Por dois anos Após o nascimento desse seu filho E nas suas aparições Falava que a maternidade A fez muito feliz Entre 2005 a 2011 Lançou apenas dois álbuns Sem muito destaque Seu último álbum de estúdio Foi em 2011 E usou efeitos similares Aos dos sintetizadores Empregados em sua obra-prima De 1985 Teve 25 singles Entre as primeiras posições Das paradas do Reino Unido Don't give up Cause you have friends Wow, 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 wow And I thought, well As well him as another Out of the page Seu estilo musical eclético E principalmente experimental Junto com letras não muito convencionais Influenciaram diversos artistas Pelo mundo afora nesses últimos anos Numa entrevista que deu recentemente Emocionada Disse que o mundo enlouqueceu Com o retorno do sucesso De uma das suas músicas De 1985 Após ser tocada em uma série da Netflix Se tornando a música Mais tocada no mundo No Spotify A música tocou no quarto episódio Da série Da quarta temporada Dessa série Para a personagem Max Que era ambientada Na década de 80 Esse primeiro lugar Indica que sua música Chegou forte A geração Z E o interessante Que essa mesma música Na década de 90 Foi considerada pela crítica O seu auge artístico No mundo tão moderno E conectado A cantora disse Não ter sequer um smartphone Onde facilmente Ela poderia acessar O mundo tecnológico E como disse na reportagem Ela tem um telefone antigo E passa a maior parte Do seu tempo Num laptop Ela diz Que quando sai Durante o dia Não precisa lidar Com e-mails E todos sabem disso Apenas recebe Mensagens de texto E ligações do telefone Tendo assim Um pouco de paz Se tornou a cantora Feminina mais velha A alcançar a primeira posição Nas paradas do Reino Unido Foi nomeada comandante Da ordem do Império Britânico Em 2013 Pelos serviços prestados A música Seu hobby atual É a jardinagem E maratonar séries Lembra muito O que nós Acabamos fazendo Você é um dos adeptos Do smartphone? Acha que trouxe benefícios Essa tecnologia Para as nossas vidas? Deixe a sua opinião Aí nos comentários E deixe também A sua opinião O que você acha Da Kate Bush Não gostar desse tipo De tecnologia E antes de sair Não se esqueça De curtir E compartilhar Este nosso vídeo E eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau